O IBGE reuniu nesta segunda-feira lideranças do município para discutir sobre a divulgação e organização do Censo 2022. A recontagem da população é feita de 10 em 10 anos, mas por conta da pandemia, o Censo que seria realizado em 2020 foi adiado em dois anos. Na verdade o Censo ficou 12 anos sem acontecer, a gente teve uma edição em 2010, era para ela ter acontecido agora em 2020, acabou sendo adiada por conta da pandemia. Nesse ano de novo a gente ia fazer uma edição, acabou sendo também não realizada por conta da falta de repasse de verba e na verdade muita coisa mudou, do Brasil lá em 2010 para o Brasil agora em 2022. Então a gente teve até as questões da pandemia que mudaram muito, como é que a população se comportou, a gente teve muita questão de óbitos por conta da pandemia, refluxos migratórios. Então tudo isso na verdade acabou ficando defasado por conta desse tempo que a gente está sem a realização do Censo. Do dia 1º de junho até 31 de agosto, os recenseadores estarão visitando os mais de 71 milhões de domicílios em todo o Brasil. Especificamente em Canoinhas, 49 recenseadores serão contratados e 7 agentes censitários trabalharão no posto de coleta que funcionará no antigo fórum. Os interessados em ocupar as vagas poderão se inscrever para o processo seletivo assim que o edital for concluído. Após a contratação, os ocupantes das vagas passarão por um treinamento com o dia e local a ser divulgado. O censo vai estar sendo realizado em 2022, a gente já está com o trabalho preparativo ali, o planejamento do censo, e a questão de contratação do pessoal, a gente vai contratar a população da localidade, então são empregos que vão estar sendo gerados. Nós temos o processo seletivo que está em vias finais para a publicação, vai ser a Fundação Getúlio Vargas, e entre agora o final de dezembro e início do ano que vem, a gente vai ter a divulgação desses processos seletivos. Aqui para o município de Canoinhas, a gente vai ter 49 vagas de recenseadores, e mais 7 vagas de agentes censitários que vão fazer a supervisão, a parte administrativa e o acuidamento do posto de coleta do município.